Então galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Vem aqui pra falar sobre um assunto que é muito pedido em vídeos, é muito pedido no canal, é muito pedido por todos galera, que é como começar o meu canal no YouTube, como começar um vídeo, como começar uma gravação, como começar minha primeira live, como iniciar como YouTube. Eu tenho muita dica, também tenho pego dicas de muitas pessoas, dicas são essas que algumas pessoas falam pra gente, às vezes a gente acha que tem futuro, são dicas que nem todo mundo usa na verdade, elas falam e tudo, mas nem todo mundo usa. Eu comecei com 3 canais, esse agora que eu estou fazendo esse vídeo é o terceiro canal, eu segui muitas dicas do YouTube, segui várias dicas, e eu estou aqui pra dar algumas, só que por experiência própria, de eu mesmo ter vivido ali experiências com o YouTube, e tenho a dizer que não foram muitas boas, nem todas foram boas, mas sem delongas, sem demoras, vamos nessa e roda o vídeo. Então galera, sem corte de gravação, esse vídeo aqui, ele é sem edição nenhuma, esse vídeo, nós vamos abordar o fato de, estou querendo abrir um canal no YouTube, estou querendo ser YouTube, estou querendo virar YouTuber, como começar a ser YouTuber, como fazer um vídeo no YouTube, tem duas formas de você ter um canal no YouTube, tem uma forma a qual é você começar um vídeo no YouTube, é a qual você vai aparecer, e tem outra forma de você iniciar um vídeo no YouTube, é a qual você não vai aparecer. E qual é essa forma? Uma forma de começar um vídeo no YouTube sem você precisar aparecer, é de você pegar trechos de filme, ou filmes de lançamentos, e começar a divulgar, então são ideias, nós estamos aqui abordando ideias, antes de mais nada, vai lá e se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito, ativa o sininho e dá um curto nesse like pra estar ajudando a gente, e é claro, como todos sabem, dá um curtir lá, dá um ok, para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo legal, e o próprio YouTube repassa esse vídeo para mais pessoas, e assim, claro, você ajuda o nosso canal a crescer. Então, você pode usar o que? Usar trechos de filmes, usar filmes, e é claro, filmes de lançamentos, você pode pegar esses filmes e falar sobre esses filmes, você pode editar algumas partes, e colocando slides desse filme, colocando partes do vídeo, trechos do vídeo, do próprio filme, e falando, abordando as questões, o que você achou, como foi pra você, o que você achou do ator, do personagem, o que você achou do filme, o que você achou da série, o que você... Aquele filme lá, Casa de Papel, perdão, aquela série lá, Casa de Papel, é uma série muito legal, aquela série lá, Casa de Papel, pra todos que sabem, todos que assistiram, nós sabemos que essa série, ela não chegou assim, atônita no Brasil, não, essa série, ela foi feita, e assim que ela foi feita, ela foi lançada, ao ser lançada, os produtores esperavam que teria uma explosão de fãs, uma explosão de pessoas, a qual iria aceitar esse filme, mas só que o Brasil, o país estava passando por uma situação tão complicada, os países americanos também, os países exteriores, estavam passando por uma situação tão complicada, de guerra, coisas que envolviam guerra, que falar sobre guerra, alguns anos atrás, era algo assustador, então não foi, não teve bons resultados, então nós podemos ver que a série, a Casa de Papel, ela tem uma grande história por trás de tudo isso, ela foi lançada, tem anos que essa série foi feita, o primeiro episódio, o primeiro capítulo dessa série, tem anos, ou seja, ela não chegou assim, bum, explodiu, não, ela tem uma história por trás de tudo isso, então agora, nesse ano de 2018, passaram a conhecer a série na Casa de Papel, e o que aconteceu, quando ela chegou em alguns países vizinhos, ela foi bem aceita, mas, a esses anos agora, recente, quando ela chegou no Brasil, ela foi ainda mais aceita, tanto que fizeram funk com essa série, e aí eles viram que o público brasileiro, aplaudiu o público brasileiro, gostou, porque nós brasileiros, nós gostamos desse tipo de série, porque é algo que envolve a nossa realidade, infelizmente, você está no Rio, você está no estado, perdão, você está em Vitória, você está em Rio de Janeiro, você está em São Paulo, são coisas que acontecem, roubo de banco, assalto, e como foi uma série bem feita, com máscara e tal, etc, podemos dizer que é uma série que dá para comentar vários assuntos, assim como muitos youtubers fizeram essa série, comentários, enquetes, matérias dessa série, várias outras, não existe só a Casa de Papel, e agora eles viram a aprovação, e já lançaram uma próxima, que é a parte 2, e viram uma outra aprovação, e já lançaram a parte 3, e agora nós estamos esperando a próxima parte também ser lançada, uma outra forma de você começar um canal no YouTube, é você estar pegando louvores, você está pegando música, é você está pegando funk, é você está pegando pagode, independente, é do seu gosto, é da sua vontade, é do seu canal, você expõe aquilo que você quer, e está postando frases, cifras, com a letra, e confunda, é claro, do louvor, da música, seja lá o que for, também é uma outra grande forma, porque tem pessoas que elas não querem se aparecer de princípio, tem pessoas que elas querem primeiro fazer o seu canal expandir, quando elas veem o sucesso e o retorno do seu canal, aí elas querem se mostrar quem é o participante, quem são os colaboradores, quem é o principal dono do canal, quem é que está por trás das câmeras, ou por frente das câmeras, elas querem se mostrar, elas querem se aparecer, assim como você que não tem a princípio ideias, ou não tem a princípio vontade de mostrar o seu rosto, de ser uma figura pública, então você pode usar essas coisas como argumentos, você pode gravar lives com jogos, você também pode, além de gravar lives com jogos, você pode gravar os seus jogos, é claro, e assim, como eu posso dizer, de acordo com o que você está jogando, você vai gravando, faz um vídeo, vai falando ali no fundo, e vai dando assunto, tem pessoas que se amarram nesse tipo de conteúdo, eu mesmo sou um que, tem alguns jogos que eu até gosto, alguns em aspas, alguns jogos que eu até gosto, eu fico ali vendo a pessoa narrando o jogo, Eurotrunk é um jogo que é muito sem graça, mas, entre aspas, há quem diga, mas ele é um tipo de jogo que quando tem alguém ali por trás, na carreta, falando sobre a situação que está passando no momento, então é muito legal, é divertido, é para descontrair, e você pode também fazer vídeos sobre contas bancárias, você pode fazer vídeos sobre assuntos financeiros, são coisas que não precisa você aparecer, você não precisa expor a sua imagem, porque tem pessoas que elas não querem se aparecer, elas não querem expor a pessoa dela, e vários outros tipos de estratégia, conteúdo, matéria, você também pode colocar sobre carros, você pode colocar coisas sobre moto, sobre veículo, você que não quer se expor, você também pode fazer caminhada, você pode fazer ciclismo, você pode andar de moto no dia a dia e gravar a sua rotina, tem pessoas que se amarra, tem momentos que eu me pego olhando a rotina daquelas pessoas que andam de moto, com uma GoPro, um capacete, aí elas mostram a rotina delas, como é, e o interessante é que, por ironia do destino, acaba acontecendo algum acidente, elas acabam pegando na estrada algum flagrante, não que é legal ver um acidente, mas é algo que a gente não vê no dia a dia, alguém se acidentando, ou um carro colidindo com moto, vice-versa, então são coisas que dá para você fazer, se você tem artesanato também, dá para você filmar aquilo que você faz, é um hobby, como a gente costuma dizer, aquilo que a gente faz, a gente gosta de fazer, aquilo não é um trabalho, aquilo é uma diversão, aquilo é um lazer, nesse exato momento eu estou fazendo esse vídeo aqui para o YouTube, mas é algo que eu gosto, de fazer vídeo para o YouTube, eu não sei, eu simplesmente vi alguns colegas YouTube, eles gostam de fazer vídeo, e eu falei, estou com um celular bom, estou com uma boa câmera, eu estou com um programa de estúdio, de edição, vou começar a fazer vídeo, aí então comecei a fazer vídeo, e são dicas que eu passo para que as pessoas repassem para frente, você também pode estar fazendo vídeo de como você editar fotos, você deixa lá a tela do computador sendo gravada, inclusive no meu canal, lá na minha playlist, tem eu ensinando como você instalar web no seu computador, tem como você baixar e instalar editor de foto, editor de vídeo, e o editor de vídeo não precisa você se aparecer, você apenas dá aula, ensina como editar um vídeo, como editar uma foto, então são formas, são maneiras que você não precisa se aparecer, agora, parte 2, num próximo vídeo eu vou fazer, falando sobre a questão de alguns assuntos, de diretrizes e políticas do YouTube, porque no começo do vídeo eu falei que eu tive com esse, o terceiro canal, o primeiro não deu certo, na verdade o primeiro foi uma explosão, explodiu o meu canal em menos de um ano, todo momento, todo momento, o Playground ia lá em cima, marcando, o gráfico, nosso Deus, não ficava embaixo por nada, o gráfico de visualizações só ficava lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, e aí eu fiquei assim, nossa, o conteúdo é bom, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, o conteúdo é bom, o conteúdo é bom, o conteúdo é isso, é aquilo, mas só que detalhe, a matéria, o conteúdo não era meu, eu pegava de terceiros, e tem um outro vídeo também, um outro canal, que eu também entrei com coisas, assunto, matéria, que também não eram meus, e aí também dei alguns probleminhas por diretrizes, diretos autorais, e algumas outras plataformas, alguns outros países também não permitiram, mas esse é assunto para um outro vídeo, inclusive se você quiser, pode lá dar uma olhada na minha playlist, que tem alguns outros diversos vídeos falando sobre alguns outros assuntos, mas voltando aqui, você pode estar fazendo live, a qual você pode aparecer, falando como eu disse, sobre contas bancárias, você pode estar gravando a sua rotina, tem muitas pessoas aí no YouTube que eu conheço, que eles gravam a sua rotina sem problema algum, você pode estar fazendo vídeos, vídeos, lives com exercício físico, quem gosta de praticar exercício físico, o famoso, qual é o nome? CrossFit, o famoso CrossFit, tem pessoas que gostam de ensinar, elas sentem prazer em passar o conhecimento, passar o seu ensinamento para outras pessoas, você pode também fazer live, só que gravando o seu rosto, ao mesmo tempo, você pode fazer um vídeo ali, ao mesmo tempo, como eu posso dizer, filmando e você sendo filmado pela web, dividir câmera, melhor explicando. Também tem várias outras formas, uma delas é você estar fazendo, como eu disse, ensinando a costurar, tem várias pessoas que gostam de ensinar a costurar, vocês podem fazer trailers, pequeno trailer, inclusive eu conheci uma pessoa que ela gostava de, elas ensaiavam, e assim que eles ensaiavam, eles faziam uma peça, e aquilo parecia ser muito divertido, era divertido, e eles, como eu posso dizer, eles iam lá e encenavam tudo aquilo, um assalto, um roubo, coisas dentro de casa no dia a dia, então eles apenas encenavam, eles ensaiavam tudo aquilo, todo aquele cenário, e aí eles iam e filmavam aquilo, e era muito divertido, e isso dava bastante visualizações, porque tem pessoas que elas querem fugir um pouquinho da realidade, tem pessoas que gostam de fazer mais uma ou outra, vídeo com pet, vídeo com cat, com pet, leva para passear, e aí faz como é a sua rotina, e aí ele filma ele mesmo, filma o seu pet, então assim, você tem um conteúdo, tem pessoas que gostam de fazer vídeos também com cat, eles levam seu cat para passear também, nem todo mundo, ou leva para o veterinário, ou mostra como é o dia do seu cat em casa, e eles também aparecem na live, mostram como é a sua rotina, eles também aparecem no vídeo, então são formas de você estar iniciando, até você começar a ter uma presença diferente, você sentir que você está pronto para partir para um próximo nível mais elevado no seu canal, porque as pessoas que te seguem, as pessoas que te assistem, elas querem saber quem é você, elas querem saber quem elas estão seguindo, quem é a pessoa a qual elas estão se espelhando, uma pessoa é o nosso famoso Toguro, há quem diga, mas se nós falarmos bem para pensar, ele começou em 2012, gravando a sua rotina, ele filmava ele mesmo, e ele era um adolescente muito, mas muito feio mesmo, e disso ele não se importava, ele falava que ele só se importava em gravar a sua rotina, hoje nós sabemos que ele está um mega shake, está comprando um carro importado, hoje ele é um mega youtuber, hoje ele é um cara sucedido, hoje ele ajuda algumas pessoas, hoje ele divulga o seu trabalho, ele é um motivacional, ele dá algo em alguns lugares, eu já vi ele dando palestras, não é oficial ainda, mas é uma pessoa que cresceu, gravando seus próprios vídeos, mostrando quem é, outro vídeo que você pode começar a fazer, no seu canal do youtuber também, você que gosta de comprar bijuterias, você que gosta de comprar coisas alheias, você pode estar falando sobre o que você comprou, inclusive mesmo esse relógio aqui, eu comprei ele tem alguns dias, eu paguei muito barato nele, só que vocês podem ver que ele é um relógio, que eu vou falar, eu acho ele muito, mas muito lindo, ele é simples, todos sabem, não é aquele smart look, não é smart look, mas muitos aí conhecem esse modelo, e eu fiz vídeos sobre esse relógio que eu comprei, é uma outra coisa também, você que gosta de comprar coisas na internet, você pode muito bem comprar as coisas na internet, deixar lá tudo guardadinho passo a passo, deixar lá tudo guardadinho, assim que chega do correio, e começar a gravar, fazer uma live, de como você recebeu, e falar mais a respeito, ou para ficar melhor, mais envolvente, você pode pegar a câmera, gravar você em tempo real, e ao mesmo tempo, gravar a tela do seu computador, você fazendo as compras, qual é o site, qual você está comprando, então são muitas ideias, são muitas ideias, você pode estar falando, sobre, como você chegou a essa conclusão, de que você comprou aquilo, aquele aparelho, então são várias formas, são várias ideias, que você pode usar, você pode sair para algum lugar, para poder caminhar, e gravar a sua caminhada, você pode fazer isso, gravar a sua caminhada, você também pode gravar vídeos, editando foto, ao mesmo tempo, que você quer aparecer no vídeo, porque você quer ser reconhecido, tem pessoas, que não querem ser reconhecidas, mas tem pessoas, que elas querem, que as pessoas saibam, os outros saibam, que ela é o dono, daquele canal, ela quer ser uma figura pública, ela não quer ser aquela pessoa, a qual fica ali no oculto, ela quer levar o mérito, é claro, se é algo que você gosta, você vai levar o mérito, por aquilo, então são várias e várias formas, de você estar, fazendo aí, o seu primeiro vídeo, no canal, sendo aí, iniciando como youtuber, é claro, eu desejo a você, que vai começar, a estar assistindo esse vídeo, sucessos a você, desejo meus parabéns a você, porque, dá dicas na internet, querendo, ou não, nós estamos ajudando, dependendo do canal, do conteúdo, nós estamos ajudando pessoas, eu mesmo tenho, pai e mãe, pai e mãe, principalmente meu pai, ele é uma pessoa, que gosta muito, de eletrônica, você que tem apreço, você que gosta, de estar, consertando coisas, você gosta, da parte eletrônica, você gosta de computação, eu tenho formação em TI, mas, eu não faço vídeo, é voltado para isso, mas você que tem formação em TI, você que entende, é televisão, conserta computador, conserta aparelhos eletrônicos, conserta celular, você pode estar aí filmando, e também filmando você, filmando, a sua live, a sua rotina, você que mexe com formatação, de computador, manutenção de computador, peças elétricas, carro, você pode estar aí, agregando conteúdo, para o seu canal, meu pai, ele gosta muito, muito mesmo, de criar coisas, da parte eletrônica, e ele aprendeu muita coisa, com alguns gurus, aí do YouTube, então, são coisas, que agregaram valor, ao conhecimento eletrônico, do meu pai, porque ele gosta, só que ele não tem, da onde surgir, uma luz, uma ideia, e aí ele vai lá no YouTube, ele comenta comigo, eu também converso muito com ele, e a gente, nós expomos nossa ideia, nós conversamos entre nós, os assuntos, e aí eu falo, ah, eu também assisti, e são coisas, que sim, agregam valor, então é isso aí, mais assuntos, para o outro, para um outro vídeo, eu vou estar falando, sobre algumas experiências, que eu tive, de pegar muita dica, de pessoas, que só vem ali, para ter um conteúdo, não que viveram, aquela experiência, eu vivi algumas experiências, desagradáveis, até eu ser um YouTube, até eu conseguir monetizar, o meu canal, até eu conseguir alcançar, os 100 mil, até eu conseguir alcançar, os mil inscritos, 100 mil visualizações, perdão, 100 mil horas, então assim, eu fui a trancos e barrancos, então vou falar, não é fácil, se você, não posta vídeos, com frequência, tem uma, grande chance, de você não conseguir, desenvolver o seu canal, em menos tempo, agora se você, é uma pessoa, que, por, semana, posta um vídeo, pode ter certeza, que o seu vídeo, vai ser visto, por uma pessoa, hoje, no exato momento, em que você acabou de postar, é uma dica, que eu estou dando para você, que está iniciando, uma dica muito rica, importante, que ninguém vai te dar, você vai ser assistido hoje, por uma pessoa, assim que essa pessoa, assistir você, o YouTube, vai entender, que tem um vídeo novo, e acabou de ser visualizado, a plataforma, e o algoritmo do YouTube, vai direcionar o vídeo, que é seu, para mais pessoas, que fizeram pesquisas, no YouTube, com o nome, que está lá, no título do seu vídeo, então, vai ser lançado, para a segunda pessoa, o YouTube, viu que a primeira, e a segunda pessoa, assistiram ao seu vídeo, há mais de um minuto, ele vai ver, que o vídeo é bom, o próprio algoritmo, do YouTube, isso foi descobrindo, sozinho gente, na prática mesmo, tomando, 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 e tomando, e aí, a própria plataforma, do YouTube, vai ver, que, o seu vídeo, foi assistido, por mais de uma pessoa, por mais de duas, e, por mais de um minuto, e o que ela vai fazer, vai jogar para três pessoas, de três, para quatro, quatro, para cinco, assim sucessivamente, então, o algoritmo do YouTube, vai começar a apresentar, o seu canal, para outras pessoas, e assim que ela começar, a apresentar o seu canal, para outras pessoas, ela agora, vai começar a apresentar, o título, e o subtítulo, do seu vídeo, para as pessoas, que já pesquisaram, a respeito daquilo, a respeito do conteúdo, do seu canal, por isso que é muito bom, mas é assunto, para outro vídeo, um vídeo mais envolvente, que é sobre tags, é sobre o que você vai escrever, hashtag, também faz parte, hashtag, o título do seu canal, se você usa maiúsculo, se você usa minúsculo, para o título do seu canal, então, são coisas muito importantes, galera, desejo sucesso, a vocês que estão começando, para vocês que estão iniciando, então, tem um grande sonho, de ser o YouTube, de virar o YouTube, sucesso a vocês,